Presidente fundador do PRTB, idealizador de algumas atitudes políticas que hoje saem por outros partidos com outro nome. Há anos atrás o Bifideira já falava de anel viário e hoje se tornou o rodo anel. Mudaram o nome, mas a ideia é a mesma. Há muitos anos o presidente Bifideira já vem falando de aerotrem, de mobilidade urbana. Há muitos anos quando a frota de veículos em São Paulo era menos da metade, com a medida de 3 milhões e que hoje em torno de 7 milhões e o trânsito cada vez mais engessado. E se tivéssemos lá atrás algum prefeito, algum governador que tivesse comprado a ideia, ainda que não tivesse comprado com o nome de aerotrem que o Bifideira batizou, para não darem crédito a ele, mas estariam solucionando o problema, pelo menos em parte, da mobilidade urbana. E que nós vemos hoje há um caos. Você não consegue sair daqui para lugar nenhum, sem razão do trânsito, é metrô cheio, é condução cara e você paga e não consegue andar. Então, o presidente Bifideira tem algumas ideias, algumas coisas inovadoras, que acabam roubando-lhe a ideia, mudam o nome e não assumem que estão pegando a ideia do presidente Bifideira.